Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E a gente sabe que hoje é o dia que vai ter o lançamento do Playstation 4 E vai ter o anúncio, vai ter um evento de lançamento que vocês me seguirem no Twitter e no Facebook Eu vou mandar os links de tudo, vou comentar sobre isso durante E hoje teve uma coisa interessante, na verdade ontem o Hideo Kojima que é o criador de Metal Gear E que está fazendo Metal Gear 5, ele é o criador? Eu não tenho certeza não, mas é ele, eu acho que é isso Ele falou, ele está em Nova York onde vai ter o evento e ele falou no Twitter dele que vai ter revelações bombásticas para fazer esse evento Obviamente, como é o evento do Playstation 4, vai ser em relação ao Playstation 4 Ele vai fazer, cadê? Deixa eu escrever aí, ele falou que tem um anúncio chocante Eu vou ler o tweet dele para você aqui, eu vou deixar o link na descrição obviamente com o tweet do Hideo Kojima lá Spec TV é um dos, porque vai ser transmitido esse evento na Spec TV É um dos canais mais populares dos Estados Unidos Vai ter uma revelação chocante relacionada ao Playstation 4 que vai... You blow your mind, vai explodir sua mente O que será que ele está fazendo? O que se... você... a galera aí que é mais fã de Metal Gear e tal Eu joguei, claro, vários Metal Gear, mas não sou tão assim fanático, viciado É... da Konami, né? O que será que a Konami pode trazer para a gente? O que será que Kojima pode trazer? Porque eu não acho que seja só algum conteúdo exclusivo do Metal Gear 5 para o Playstation 4 Eu acho que isso é pouco para o nível de hype que ele falou ali, né? O que será que é? O que será? Alguém tem alguma especulação? Eu não faço ideia do que pode ser Assim, de cara a gente pode imaginar, deve ser algum conteúdo exclusivo para o Playstation 4 e o Metal Gear 5 É, pode ser Mas para ele falar desse jeito, não parece que é só isso Então o que será? Será que tem algum jogo novo que vai ser anunciado por eles, né? E a gente não sabe, tem alguma coisa nova? O que é isso que eu quero? Eu quero coisas novas Eu não quero mais continuação de nada Eu quero novas franquias, novos jogos, novas coisas Vamos ver, será? Ia ser muito foda, imagina, uma nova franquia do criador de Metal Gear Ia ser muito maneiro Bom, galera, vamos finalizar por aqui Comenta aqui embaixo o que você acha que pode ser Clica no gostei, edicione nos vídeos favoritos Se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu Mande notícias para mim no Twitter e no Facebook Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima com mais um vídeo Valeu!